E aí galera, Tubarão na área trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera, olha essa imagem, entendeu? A Google Play informou que o Last Day é o jogo top 1 em inovação galera, eles ganharam o prêmio máximo, beleza? Imagem muito top aí galera, antes da gente começar aqui a ler o que que a Kefi manda de mensagem pra gente aí galera, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês tá galera, dá essa moral aí, vamos lá galera, vamos passar aqui galera, que eu traduzi aqui pra vocês aqui ó, o jogo da Google, entendeu? Na verdade a Google revelou seus top jogos móveis aonde ganhamos o título do jogo mais inovador, entendeu? Top demais, Last Day tá mitando, tá muito massa tá galera? Aí vamos lá, pessoal obrigado por seu apoio, vamos continuar a desenvolver nossa sobrevivência hardcore e espero que você continue ficando um da comunidade dos jogos mais alto e mais engraçada, entendeu galera? A tradução fica meio confusa aí, mas olha o tamanho desse prêmio galera, é muito importante pra Kefi, é muito importante pra gente que joga, pra gente que posta vídeo, entendeu? É, a Kefi tá tentando trazer atualizações, novidades pra gente, tá galera? Eu sei que quem já tá full, é, o jogo perdeu um pouco da graça, mas para pra começar o jogo do zero. Quem tá começando o jogo agora? Cara, o jogo tem mundo de coisa pra fazer, é um mundo de coisa pra fazer, então galera, vamos aguardar, em jogo, tá full? Cria uma conta, vai, vai upando ela devagarinho aí, entendeu? Vai sentindo como é que é o jogo, antigamente tinha um avião pra você pegar, entendeu? Tinha top mesmo, o jogo tá top, entendeu? Nenhum jogo galera, traz atualização toda semana, tá galera? Então não vamos cobrar da Kefi a atualização toda semana que é complicado, tá galera? Mas eles sempre tão trazendo algo pra gente aí, e show, parabéns Kefi, parabéns Neste Day, estou de parabéns, ganhou o prêmio top aí, rapaz, muito massa, tá galera? Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa gameplay, que eu preciso farmar madeira pra gente poder fazer a nossa muralha, tá galera? Eu peço desculpa aí, mas eu tô um pouco devagar com essa parada aí galera, eu tô, não tô conseguindo farmar cara, tô com pouco tempo, pra vocês terem ideia, tô gravando agora 11 horas da noite, quer ver? Deixa eu ver se são 11 horas, 11 horas da noite ó, 10h56 galera, pra vocês aí, pra trazer vídeo, eu ainda vou ter que editar, Entendeu? Aí pô, tem que dormir pra acordar 6 horas da manhã pra trabalhar, cara, é carne de pescoço mesmo, é complicado Eu espero que vocês entendam aí, tá galera? E vamos que vamos aqui, vamos ver que a gente consegue, tá galera? Beleza, vamos apertar aqui um... um correio aqui, vamos que vamos galera, vamos lá É garota, aí sim, agora a gente vai com tudo ali, e vamos ver se a gente consegue um sucessozinho aqui, cara Porque vai ser top demais, a gente conseguiu uma farmadinha legal, tomara que não venha o Big Se vier o Big, vai ficar carne de pescoço aqui pra gente, tá galera? Vai ficar osso Mas nós somos insano e... vamos lá galera, vamos lá Tô pensando em matar o Big de novo, tá galera? Mas eu tô sem as escopetas, cara, tem que arrumar as escopetas ainda Eu tenho alguma, mas não tenho todas, tá galera? Então vamos pela beiradinha aqui, ó, vamos comendo as paradas aqui pela beirada, beleza? Vai pegar umas pedrinhas aqui, show Aqui é a picareta, eu quero pedra aqui, quero tronco Vamos lá galera, vamos lá, beleza? Isso aí, ó, tá fácil Tem que botar essas paradas aqui pra produzir comida, tá galera? Ó, já vem um verdinho ali, já vem um sapequinha ali Toma, toma, toma e toma Show, show, não vou pegar nada dele não, tá galera? Vou pegar nada que tem aqui, tem um tronquinho aqui, pega filhote Vamos lá, sempre pela beiradinha, tá galera? Sempre pela beiradinha, beleza, show Uma, duas, três, caiu Caiu, beleza, não sei que parada é essa de notificação aí Caraca, veio logo um montão, galera O cara tá armado? Ah não, pensei que era um cara armado aqui, cara Beleza, foge aí Foge aí entre eles aí, beleza, show Show, isso aí, ó Mete o pé Pô, barulhinho chato, né galera? Vamos lá, sapega, veio outro verdinho Pega eles aí Show, show Arranca o cucurucu dele Rapaz Isso aí, garoto, isso aí, ó Toma, agora a gente pega o gordão aqui de boa aqui Mete o pé Vamos lá, gordão, vamos lá, gordão Arranca o cucurucu dele aí Depois a gente vê essas paradas deles aí, tá galera? Se bavaleia alguma coisa pra gente aí, mas acho que não bavaleia não, tá? Então vamos lá, vamos lá Vamos ver, cadê as frutas daqui, galera? Quero pegar as frutas aqui pra gente poder Ficar em paz aqui, ó Tem uma frutinha aqui Vamos pegar aqui na meiuca aqui Opa É o lobo O lobo O bom do lobo é que a gente já pega logo a comida dele aí, ó E já usa aqui, galera Já usa a comida dele aí, beleza, show Pega a frutinha aqui, galera Pega a frutinha Pega a madeira Isso aí, galera, isso aí Já tomo bonito na fita, tá galera? Tomo bonito na fita Vamos lá, vamos lá Show 81 Daqui a pouco vem mais, né galera? Daqui a pouco vem mais Vamos fazer o que aqui? Vamos fazer uma... Não dá pra fazer nem picareta aqui, galera Não dá pra fazer porque falta madeira, tá? Pegar essa parodinha aqui Pegar a madeirinha aqui Vem aqui ali, galera A gente vê um gordão Um verdinho, show Safado, viu? Veio pra porradaria Quando eu me distraí Ele pegou e jogou o veneno dele Safadão Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá É, galera Dá pra farmar muito pela beirada aqui Você não precisa nem entrar no jogo, tá, galera? Beleza? Você não precisa nem entrar no jogo aí, show Toma Caraca, rapaz Tá carinho de pescoço aqui, hein, galera Tá carinho de pescoço aqui Vamos lá, vamos lá Sapeca ele aí, bonito aí, show Rapaz Que isso, moleque Veio geral? Será que já veio geral aqui? Já matamos todo mundo aqui? Tem que ficar ligeiro aqui, galera Se vier o boot, cara Se vier o boot aqui Aí vai ficar complicado, cara Vai ficar complicado Olha isso, cara Olha isso Que porcaria é essa? É o verde, será? É o verde Vai morrer aí no verde aí Vai morrer aí no verde aí Cheiro de... Não entendi legal ali Que ele escreveu ali não Mas beleza Vamos pegar a fruta daqui da beirada, tá, galera? Vamos pegar as frutas da beirada Madeira da beirada Ih, rapaz Tem um candango ali, ó Ih, moleque Aí sim, hein Tem que ficar esperto aqui Pega a pedra aqui, ó Pegou essa pedra aqui, galera Já era Já arrebentou Galera, o jogo tá top mesmo Ganhando premiações aí Em cima de premiações Show Come aí, ó Beleza Agora ficou bonito aqui Vamos dar uma volta aqui Tomou na primeira volta ainda, galera Que isso? Ai, a katana bate doído, né, cara? A katana é muito rápido, cara Muito rápido mesmo Show Isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero ver se tem aqueles pedregulhos aqui Que eu já pego Eu vou fazer uma picareta aqui Aí eu pego pedra, né? Que a gente tá na floresta É mais complicado, tá? Então a gente pega aqui, ó E já começa a quebrar essa parada aqui O que que acontece, galera? Aí a gente já vai ter Pedra pra fazer a machadinha E só destruir, cara Só destruir com a machadinha aqui Cadê? Vamos ver aqui a machadinha aqui Tá? Já dá pra fazer a machadinha Beleza Tem a madeirita aqui, né? Vamos começar a entrar, galera Vamos começar a entrar na Na caixanga ali Na vila aí Começar a matar esses putos por trás Vamos lá Tomara que não vier a verdinha Se não vier a verdinha A gente vai destruir tudo aqui, galera Vai destruir tudo aqui, ó Show Arrancamos o cucurucu deles Isso aí, garoto Isso aí Cadê? Vamos pegar essa comida aqui Show A intenção aqui é matar os bichinhos por trás, né, galera? Já que O lúbo mal aqui a gente vai pegar tranquilo, ó Pegando o lúbo Show Pega a fruta aqui Vamos pegar logo aqui Ah, rapaz Pensei que tinha abaixado, cara Tinha dado molezinho aí, ó Porque aí aqui a gente não gasta arma, né, galera? Vai matando eles por trás aqui Não gasta arma Depois a gente vai só farmando Ó, aqui tem um montão aqui Com certeza o lúbo vai vir Ó, o lúbo veio Mas Duas no lúbo já era Já caiu Isso aí, garoto Vamos lá, vamos lá naquele lá Beleza, show Arrancamos o cucurucu dele Arrancamos o cucurucu dele Beleza, vamos ver aqui Cara, tem baú pra caraca aqui, galera A gente vai vendo esse baú aqui, ó Ó Quem tá vendo aí? Ai, mete o pé Isso aí Agora sai um bonito dele ali Show Arrancamos o cucurucu Arrancamos o cucurucu Ah, o gordão O gordão a gente vai cair na porrada Com o gordão aqui, ó Beleza, show 35 Ele tira 3 só nosso, galera Tira 3 só nosso Vai morrer feio Vai morrer feio Beleza, show Come aí, ó Show 100%, galera 100% agora de vida aqui E é só pegar o escandango ali Quero ver se eu zero esse zumbi aqui, galera E depois eu termino com o... Termino o vídeo aí, beleza Show Porque o vídeo, na verdade, era mais aquela notícia lá, tá, galera Só que a gente não perde oportunidade E farma, né, galera E farma Beleza Mata ele na porrada Mata ele na porrada Show Racha cuca aqui, galera Racha cuca aqui Beleza Vamos pegar logo aquele ali por trás ali, cara Aquele grandão ali Já pega ele rasgando ele no meio ali, ó Olha quanto ele vai deixar de vida 75 Tiramos 65 O bicho é carne de pescoço mesmo Vamos lá Será que viramos já, galera? Aqui? Acho que não, hein Sei lá Chegamos Parece que ficou maior o mapa, cara A impressão minha Deixa aí no comentário vocês aí Se o que vocês acharam aí Se o mapa realmente ficou maior Ou não, tá Eu acho que ficou maior, cara Sei lá Olha isso Quanto a gente tá andando aqui pra chegar no final Rapaz Não, ficou aí Tá igual a impressão minha, galera A impressão minha Vamos lá, galera Vamos lá Vamos até o final lá Vamos ver se a gente consegue farmar ali Bonito ali Tem uns cachotinhos aí Aqui deve ter mais zumbi pra cá Não tem não Caraca Cachote pra caraca, galera Olha isso Ó, tem aqui Deu um candão aqui Vamos abaixar aqui Vamos arrancar o curuco dele bonito aqui Com a massa de serra Show Rapaz Olha o quanto de sangue Beleza Aqui Quem tá vendo aqui Opa Show Tem outra ali, ó Galera Tem outra ali Vamos pegar ele Vamos pegar ele Acho que zeramos, galera Zeramos aqui Acho que esse aqui era o último, tá, galera Esse aqui era o último mesmo Pelo que eu tô vendo aqui Vou deixar no automático aqui O bichinho fazendo a graça dele Vamos comendo a frutinha aqui Pra gente poder ficar full aqui, ó, galera Show Ficou full E agora a gente vai administrando aí Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui